Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. Acompanhe agora o Sabor da Palavra, uma reflexão do Evangelho Diário. Paz e bem, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo, bem-vinda a esta nossa reflexão, este nosso Sabor da Palavra, onde hoje olharemos na ótica de São João. E nesse Evangelho, vemos Jesus ser acolhido na casa de seus amigos, Lázaro, Marta e Maria. Em meio ao jantar, ocorre que Maria ungiu os pés de Jesus com perfume de nardo puro e enxuga-os, os pés de Jesus com seus cabelos. Este grande gesto de Maria é uma bela expressão de como deve ser nossa reverência para com o nosso Mestre, Jesus Cristo, o Messias. É possível ver que Maria oferece ao Mestre aquilo do que ela possui de mais precioso. Também deve ser a nossa postura diante daquele que é o bem mais precioso de nossas vidas. Em contrapartida, vemos Judas Iscariotes opondo-se à atitude de Maria. Com sua boca, ele diz que o perfume deveria ser vendido e doado o dinheiro arrecadado aos pobres. Porém, em seu coração havia o desejo de roubar o dinheiro arrecadado. As palavras de Judas Iscariotes nos põem alerta para com aqueles que possuem duplas intenções em suas atitudes. É bom também estarmos vigilantes para com as nossas próprias intenções. Muitas das vezes nós somos tentados a mascarar as nossas más intenções, a fim de obtermos vantagem sobre os outros. Sejamos, pois, reverentes para com o nosso Mestre Jesus, tomando como exemplo o gesto de Maria, que em sua espontaneidade unge os pés dele. E fiquemos atentos às nossas intenções para que sejam verdadeiramente puras e boas. Paz e bem. Você acompanhou O Sabor da Palavra, uma reflexão do Evangelho Diário.